Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Asos pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado diretamente aqui de Belo Horizonte, antes que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, se inscreve, ativa o sino, 3 conteúdos de asos no canal, geralmente 7, 12, 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela força pra gente. Se ainda não viu, fizemos um Depois do Apito rapidamente, ele sai no Mineirão, analisando essa partida contra a equipe do Cruzeiro, infelizmente, essa derrota do Bahia por 1x0 no Mineirão, vai lá conferir, você que gosta do Depois do Apito, o espaço tá aberto pra interação, comentários e etc. E agora a gente vai disponibilizar pra vocês, pra começar esse vídeo de hoje, a entrevista com a Giova Dinasso Moreira, que falou sobre esse embate ainda ali no estádio do Mineirão, confira. Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista com o técnico Enderson Moreira, Enderson, a pergunta de Marinho Júnior, como explicar o jogo de hoje e o gol tomado quando o Bahia tinha um jogador a mais? Na verdade, acho que nós não ficamos em bola em jogo, nem um minuto praticamente, com um jogador a mais. Foi o lance da falta, da expulsão do Brock, nós cruzamos a bola. E num tiro de meta, que eles bateram rápido, isso a gente alerta sempre. Eles acabaram conseguindo fazer o gol, mesmo tendo uma inferioridade em termos de jogadores ali. A gente tinha quase seis jogadores pra três. Um pouco de falta de atenção. Era uma situação que a gente tá de bola parada, que a gente alertou bastante. E isso que nos deixa muito chateados de ter tomado o gol num tiro de meta do adversário. Pergunta de Manuel Nascimento. Boa noite, Enderson. Por que continuou com os três zagueiros e tirou os laterais? Eu acho que os laterais estavam produzindo pouco ofensivamente. A gente decidiu colocar mais atacantes, né? Nós colocamos tanto o Torres de um lado como o Copete do outro, pra gente poder forçar mais esse jogo de lado e tentar chegar. Acho que nós crescemos bem, criamos boas situações pra poder vencer o jogo. E a gente continuou tendo, a gente sabia que o Cruzeiro ia picotar mais o jogo e a bola parada poderia ser decisiva, como quase foi, né? A gente teve pelo menos umas duas ou três boas chances ali de poder fazer o gol. E a gente decidiu por colocar jogadores de boa estatura pra que a gente pudesse tentar aí fazer o gol. Pergunta de Douglas Santana. A Enderson Bahia sofreu sua primeira derrota fora de casa no seu comando. E liga o sinal de alerta caindo para a quarta colocação. O que fazer para superar esse momento e não deixar os adversários se aproximarem do G4? Nós precisamos vencer os jogos, né? Na Série B agora são seis jogos, né? Quatro foram fora de casa. Aqui com o Cruzeiro eles não perderam nenhum ponto. Estiveram muito próximo disso. Quem assistiu o jogo viu. Foi um jogo muito igual. A gente enfrentou bem. Embora tecnicamente a gente não tenha feito um jogo tão bom como a gente fez em outras situações. Mas é voltar a vencer. Acho que é importante. A gente teve uma atitude boa. Acho que a gente criou situações. O Rafael hoje fez um jogo quase perfeito, né? Praticamente perfeito. Porque a gente criou situações, chances claras. Ele fez defesas muito difíceis. E acabou... Eles acabaram conquistando esses três pontos. Mas eu acho que a equipe fez por merecer um resultado diferente. Pergunta de Nilson Luiz. Foi injusto o placar do jogo devido às chances perdidas no final. Por que o Bahia só no final apertou a equipe do Cruzeiro? Eu não acho que foi só no primeiro tempo. Nós tivemos duas chances claríssimas ali também. Duas intervenções. O Rafael. Então assim, não foi só no final. Eu acho que o jogo estava muito travado para os dois lados. O Cruzeiro também não criou tantas chances. Não sei quantas defesas a gente pode colocar aí do Danilo. Mas eles também não criaram tanto. Foi um jogo travado. Duas equipes ali que tentando neutralizar. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente merecia um resultado muito diferente do que aconteceu. Pelas situações criadas. Pela imposição no final do jogo. A gente lamenta que não tenha conseguido aí fazer o gol. Marcos Valença. A gordura que chegou a ser de oito pontos pode cair para três em relação ao quinto colocado ao término da rodada. A falta de pontaria é o fator determinante para essa aproximação do quinto? Cara, a gente tem finalizado no gol. Hoje o goleiro fez, o Rafael fez grandes defesas. Há mérito também dele nesse caso. É claro que tem situações que a gente poderia ter finalizado melhor. Mas vamos continuar trabalhando. É claro que é o primeiro resultado adverso na Série B. De seis que a gente participou. Acho que a gente perdeu pontos em casa que a gente merecia muito um resultado diferente. E sabia que hoje era um jogo extremamente difícil. Como foi também para o Cruzeiro lá em Salvador. Então a gente tem que ter tranquilidade para a gente poder buscar já no próximo jogo. Um triunfo, uma sequência. A gente vai fazer dois jogos em casa agora. E a gente precisa muito do nosso torcedor. Que eles possam estar ali na fonte. Nos ajudar, entendeu? Nos momentos difíceis. Eu sei que a gente está gerando uma ansiedadezinha. Essa competição é uma competição longa. Que a gente precisa estar bem focada. A equipe está competindo de igual para igual. Em qualquer situação. Jogando fora de casa. Contra adversários que têm qualidade. Que estão aí na frente da competição. A gente está disputando, está fazendo jogos com qualidade. Criando situação. Então a gente tem muita confiança que daqui a pouco essa bola começa a entrar. E a gente consegue aí uma sequência de triunfos. Que é o que faça com que a gente possa nos aproximar do nosso objetivo. Reginaldo Lima. Boa noite, Anderson. O Bahia tem errado no setor defensivo e também no ataque. Quando perde muitos gols. O que fazer para corrigir esses erros? A gente está fazendo tudo. Você viu que o Cruzeiro teve poucas chances hoje. É lógico que a gente está falando aqui de um lance. Em que foi um tiro de meta deles. Que eles acabaram batendo rápido. Foi alertado isso. Isso é importante falar. A gente alertou dessa cobrança rápida do Rafael. A gente acabou vacilando ali um pouquinho. Vacilando no lance. Conseguimos bloquear o primeiro chute. O segundo chute. Depois da defesa do Danilo. O Steiner acabou fazendo o gol. Mas a gente está dando poucas chances para os adversários. Precisa ainda continuar persistindo. Em poder ajustar esses detalhes. E fazer com que a equipe possa melhorar em todos os aspectos. Pergunta de Rafael Seixas. Por que no segundo tempo o Bahia com jogador a mais demorou de ter mais profundidade? O Cruzeiro fechou completamente. É difícil de ter profundidade. Onde o adversário se coloca completamente lá atrás. Depois da expulsão. Eles tiveram o gol logo na jogada. No lance da expulsão. A gente não conseguiu ficar nem praticamente um minuto com o jogador a mais. Porque depois que o jogo foi reiniciado. No tiro de meta dessa cobrança. Eles conseguiram o gol deles. Então eles baixaram totalmente a linha. A gente não conseguia ter mais jogada de profundidade. E a gente tentou organizar a equipe para que ela ficasse mais ofensiva. Com mais jogadores chegando. E trabalhando muito na bola parada. Que era uma alternativa também. E acho que nós criamos boas oportunidades. Claras. Bola na trave. Pelo menos dois cabeceios bem próximos ali. Situações que nós perdemos ainda. Mas o adversário já não dava mais essa possibilidade de profundidade. Em função de recuar completamente as linhas. A gente está começando agora esse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Cruzeiro conseguindo uma distância considerável. Ainda é cedo para dizer que a luta é pelo segundo lugar. E o Cruzeiro está bem encaminhado até para quem sabe ser o campeonato. Cara, eu acho que a gente fez um jogo hoje digno de uma equipe que está brigando. Embora a distância possa estar grande. Realmente a pontuação deles é uma pontuação muito boa. Mas a gente veio aqui. Fez um jogo. Eles estiveram muito próximos de perder esse 100%. A gente sabe disso. Eles aproveitaram muito bem essa oportunidade que tiveram ali depois da instrução. Não foi um jogo em que eles criaram tantas situações. E pelo contrário, acho que a gente criou boas situações. Acho que o Rafael merece todo o mérito hoje. Fez um jogo impecável. Ele pode falar muito nesse sentido de ter contribuído muito para que a equipe do Cruzeiro saísse hoje com os três pontos. Você acredita que essas mudanças no time do Cruzeiro, você é um técnico estudioso, algumas estreias no time do Cruzeiro, o próprio Bruno Rodrigues, o Pablo Siles, que já até jogou lá na Bahia, no Vitória, no Rival. Você acredita que isso foi uma surpresa até para o seu estudo? Não, não. O Cruzeiro mantém o padrão dele. Não teve nada de diferente. Embora tenha mudado as peças, como eu falo assim, eu não vi o Cruzeiro sendo superior à nossa equipe durante todo o jogo. Foi um jogo muito truncado. Acho até que tecnicamente as duas equipes erraram muito. O jogo foi assim quase que durante toda a partida. a partir do gol deles ali, eles recuaram. A gente teve que se jogar mais à frente, criamos boas situações. O Rafael fez, não só no segundo tempo, no final, mas no primeiro tempo mesmo ele foi decisivo. Pelo menos duas situações de finalização ali do Raí, um cabeceio e uma bola no chão. Então, eu não vejo que nada assim tenha surpreendido. A gente estava preparado para esse estilo do jogo do Cruzeiro. As peças foram diferentes, mas assim, a forma de jogar é o que ele tem feito. E acho que a gente conseguiu filtrar muito desse jogo deles, de imposição, de velocidade, de profundidade. Infelizmente, num tiro de meta, a gente acabou vacilando e eles conseguiram o gol deles. Rapaziada, outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje, informação do nosso parceiro Antônio Neto, netoso aí do canal ECB TV. Ele trouxe alguns detalhes, alguns pontos bem importantes do acordo do Bahia com o City Futebol Grupo, que, ao que tudo indica, vai ser selado aí nesse próximo mês de agosto. E ele trouxe uma informação importante sobre divisões de base, relatando que os profissionais que compõem o City Futebol Grupo, e são divididos em diferentes comitivas, já visitaram as instalações destinadas às divisões de base do Esporte Clube Bahia. E trouxe a notícia que eles pretendem investir 8 a 10 vezes mais do que houve investimento nas divisões de base do Bahia nos últimos anos, de arrecadação, receita e tudo mais. Então, uma das premissas do City Futebol Grupo, a gente já sabe disso, já debatemos, já resenhamos sobre isso em diversas oportunidades, é investir em futebol de base, em jovens atletas, em academia de juniores e etc. E isso deve se consolidar, deve realmente acontecer nesse projeto com o Esquadrão de Aço. Então, vamos torcer aí para que aconteça o melhor para a gente. E é um caminho que a gente sabe que é viável e o investimento é justíssimo e já deveria acontecer de maneira mais profunda há muito tempo. Outra informação do nosso plantão do Colô de hoje, essa informação exclusiva. Ontem a gente trouxe em vídeo aqui no canal, e eu também repercuti nas redes sociais, mais atualizações acerca da negociação do Bahia com o Chayen, jogador da equipe do Botafogo, que estaria a caminho do Esquadrão. O empresário concordou, estava animado para poder jogar o atleta no Bahia, o próprio jogador também concordou, a diretoria botafoguense também gostou da ideia, faltava só a liberação do treinador Luiz Castro. Isso aconteceu, o negócio ficou praticamente fechado, e eu disse que estava ameaçado de não ter um desfecho positivo para ambos os lados, por conta de interesse de outras equipes. E a informação que a gente tem de maneira exclusiva para você é que o Cruzeiro se interessou na contratação de Chayen. E uma certa rusga na relação que existe de John Texton com quem hoje está aí no Bahia, Freeland, Anderson e tudo mais, que já passou pelo Botafogo, teria inviabilizado esse negócio. Mas é evidentemente que no futebol tudo pode mudar a todo momento. A situação atual é essa. O negócio é ameaçado de não acontecer, o Cruzeiro apareceu com interesse e pode levar, e resta a gente aguardar aí para ver qual vai ser o desfecho. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso plantão de clube de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilhe com geral. Valeu pela companhia até aqui, pela audiência. Se gostou, já manda para todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?